Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. Após declarar nesta terça-feira, que não irá renovar o seu contrato com o Manchester City que pretende retornar ao futebol brasileiro, o volante Fernandinho despertou o interesse do Atlético Paranaense, que deseja o seu retorno, até o técnico Pepe Guardiola foi pego de surpresa com essa declaração de Fernandinho, Pepe disse, eu não sabia não me disse nada. O Furacão acredita que tem prioridade nas conversas pelo volante, enquanto Fernandinho já sinalizou para pessoas próximas que também tem o desejo de retornar ao clube que o projetou mundialmente. O Atlético investiu 52 milhões de reais para reforçar o sistema ofensivo para a temporada, o Furacão contratou o meia-atacante Agustin Canobil e os atacantes Tomás Coelho e Vitor Roque, as três maiores contratações de sua história. O Atlético Paranaense tem o trio de ataque mais caro da história. Primeiro Coelho, do Atlético Tucumã, por 12,8 milhões. Depois Canobil por 15,2 milhões de reais. O último foi Vitor Roque de 17 anos o Atlético pagou a multa de 24 milhões ao Cruzeiro. O que você torcedor acha, da possível volta de Fernandinho, e desse investimento milionário no ataque do Furacão, comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.